Bora organizar roupa de ginástica? Sim, tem que malhar, tem que ficar gostosa, né? E aí nessa a gente sai comprando um monte de calça legging e geralmente o que as pessoas fazem? Vão enrolando, guardando na gaveta, quando você pega uma elas vão se desfazendo e vai virando uma zona, entendeu? A ideia é dobrar de uma forma legal que elas não se bagunçem depois quando você vai usar, tá? Então assim, ó, bem fácil, presta atenção. Olha só que legal, quando a gente dobra dessa forma e a gente coloca o restante da calça dentro do elástico, ela vira um pacotinho, um pacotinho que não se desfaz na sua gaveta. Mesmo que você não tenha organizadores, coloca um atrás do outro, na hora que você escolheu Ah, não quero ir de azul! Bota de volta, pega outra cor. Não vai bagunçar. Método anti-bagunça.